A APUESP irá recorrer da liminar da videoaula estabelecida pela Secretaria Estadual da Educação de São Paulo para o concurso realizado pelo governo estadual no início desse segundo semestre para a contratação de 15 mil professores para a rede estadual de ensino. No entanto, por considerar importante despachar com o juiz, o recurso do sindicato será feito após o recesso forense, informa, segundo a presidenta da APUESP, a deputada estadual professora Bebel. De acordo com Bebel, a liminar só foi revogada porque a Secretaria Estadual da Educação e a VUNESP alteraram o edital do concurso, reabrindo o prazo de recurso e individualizarão as respostas aos recursos, apresentando todas as razões para as eventuais desconsiderações das videoaulas e desclassificações de candidatos. A revogação da liminar, no entanto, de acordo com a deputada professora Bebel, não prejudica o mérito da ação que prossegue. Em despacho, publicado na noite desta última terça-feira, 19 de dezembro, o juiz Antônio Augusto Galvão de Franca revogou o liminar concedida em ação da APUESP que suspendia a necessidade de gravação e envio de videoaula aos candidatos ao concurso público. A APUESP reforça que continua muito atenta na luta em defesa dos interesses e direitos individuais e coletivos de seus associados e de toda a categoria e não hesitará em tomar medidas sempre que eles forem violados ou estiverem em risco.